Música Boas pessoal aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é um glitch épico que de certeza irá dar muito jeito a toda a gente E isto vai funcionar para todas as consolas e PC Seja em sessões públicas, privadas ou até mesmo em carmites Pois é, quantas vezes vos aconteceu ligarem para o mecânico e logo a seguir a ele entregar o carro Vir alguém que estava na sessão de jato ou de granada ou o que quer que seja E rebentarem o vosso carro novamente E depois vocês têm que ficar 5 minutos à espera de poder pedir outro carro ao mecânico Porque infelizmente não podemos pedir dois carros seguidos Eu aposto que isto já vos aconteceu e como isso também me acontece várias vezes Principalmente quando tentamos rebaixar os carros para o meet E o carro explode Depois tentamos de novo e ele explode outra vez Lá temos nós de ir roubar um carro de rua e ir buscar outro nosso de propósito à garagem Então hoje eu trago-vos uma maneira muito fácil e muito rápida De ultrapassarem os 5 minutos de espera E poderem ter o vosso carro novamente disponível logo na hora E vou mostrar-vos isso agora mesmo Eu vou só aqui destruir o meu carbonizar Para vos mostrar todo o processo E vão ver que é mesmo muito simples Ora está destruído Então vamos lá ligar agora para a Morse Mutual Seguros Para recuperar o nosso carro Agora vamos ligar para o mecânico Para ele nos trazer o carro Aqui ele estava a dizer que não dava para entregar Mas era por causa de eu estar num local onde não era possível entregar carros Por isso é que eu fui até à estrada principal para ligar de novo Ora já temos aqui o nosso carro Vamos então agora destruí-lo de novo Para vocês verem que não vamos conseguir chamar outro carro sem usar este glitch Ora está novamente destruído Vamos então ligar para os seguros Para o recuperar E de seguida vamos ligar novamente para o mecânico Para ver se ele nos entrega ao carro E ele basicamente vai nos mandar à merda Mas nós vamos dar a volta à situação Como estão a ver diz Próxima solicitação disponível em 3 minutos e 55 segundos Então é agora que nós vamos ao glitch Para ultrapassar esse tempo de espera Basta vocês abrirem o menu Vão a GTA Online Serviços Serviço rápido Jogar serviço aleatório E está feito Basicamente é carregar sempre no X Isto claro se vocês estiverem a jogar na PS4 Assim que o serviço estiver neste ecrã que vocês estão a ver A única coisa que vocês precisam de fazer É sair do serviço Ou seja carregam no círculo Confirmam que querem sair E vão ser transportados exatamente para a mesma sessão E no mesmo local onde vocês estavam antes Só que desta vez Nem precisam ligar para o mecânico Porque o carro que vocês queriam Vai lá estar precisamente ao vosso lado Ultrapassando assim Os quase 4 minutos que ainda vos faltava esperar E como veem o glitch está feito E é mesmo muito fácil Outro ponto bem positivo nisto É que vocês ficam logo sem nível de procurado Por isso Vocês podem também usar este glitch Para retirar o nível de procurado Caso já não consigam ligar para o Lester Ou simplesmente não queiram andar a fugir da polícia Ou não queiram gastar dinheiro Isto é algo que vai dar mesmo muito jeito em Carmich Porque desta forma Vocês não têm absolutamente desculpa nenhuma Para terem a polícia atrás de vocês E pronto manos Por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out Subscrevam o canal E aí